Você precisa de um cartão de crédito sem anuidade? Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e nesse vídeo você vai ver 15 cartões de crédito sem nenhuma anuidade para você poder usar o serviço sem se preocupar com tarifas. Pois é, meus amigos, acabou aquela época que a gente tinha que pagar uma mensalidade ou uma anuidade para o cartão de crédito simplesmente para manter esse serviço ativo. Agora a gente pode ter o cartão de crédito sem pagar nada. Aliás, a gente paga aquilo que a gente gasta e só. Lembrando que pagar anuidade não necessariamente é uma coisa ruim, porque muitas vezes anuidade é uma forma que aquela empresa de cartão de crédito ou o banco tem de nos fidelizar como clientes. Então quanto mais compra você faz naquele cartão, mais benefícios você recebe de volta. E dependendo da quantidade de gastos que você faz, você acaba até recebendo mais cashback, que é aquele dinheiro de volta, do que o valor que você paga de anuidade. Então fica de olho nessa questão também. Mas se o seu objetivo é ter um cartão de crédito para gastar pouco e você não quer pagar anuidade de jeito nenhum, vamos então aos 15 melhores cartões de crédito sem anuidade do Brasil. E para começar, não tem para ninguém. O primeiro cartão de crédito que eu vou falar aqui é claro que é aquele roxo maravilhoso que você ouve falar o tempo todo, principalmente nesse canal aqui, que é o Nubank. O Nubank é um cartão com bandeira Mastercard, é um cartão internacional, onde você pode fazer as suas compras tranquilamente, você ganha desconto quando adianta as parcelas das compras parceladas, você ainda tem uma conta vinculada ao seu cartão, que é a Nuconta, onde o seu dinheiro parado ali rende acima da poupança. Então o Nubank com certeza é uma das melhores opções em cartão de crédito sem anuidade do Brasil. O segundo cartão que eu vou falar aqui é o Neon, que também é muito conhecido e é uma das melhores opções do mercado. Para você fazer o cartão do Neon, primeiro você precisa ter uma conta digital que é gratuita. Dá até para colocar o seu cartão de crédito em débito automático na sua conta, e aí você deixando o dinheiro na conta nem precisa se preocupar em fazer o pagamento, que já faz tudo automático. Dá para controlar também tudo pelo aplicativo, é muito fácil, muito prático, e para aquelas pessoas que não conseguem o Nubank, geralmente a primeira opção é tentar o Neon. Então o Neon também é um ótimo cartão de crédito sem anuidade. A terceira opção de cartão de crédito sem anuidade que eu vou te dar nesse vídeo é o cartão Pag. O cartão Pag é vinculado ao grupo à vista. Também é um cartão internacional com bandeira Mastercard e você pode realizar transferências sem custo, você pode antecipar as parcelas e ter descontos, como eu também falei lá do Nubank, e você pode sacar o dinheiro da sua conta do Pag, já que também tem uma conta vinculada, em qualquer caixa do banco 24 horas. Mais uma opção de cartão de crédito sem anuidade que eu gosto muito é o cartão da loja Saraiva. Esse cartão da loja Saraiva também é um cartão internacional com bandeira Visa, e além de você poder usar o cartão de crédito sem pagar taxas, você acumula pontos no Saraiva Plus e também de milhas aéreas. Além, claro, de conseguir benefícios exclusivos lá na loja Saraiva. É um cartão que eu já tive e recomendo muito o cartão da loja Saraiva. Outro cartão de crédito bem legal sem anuidade é o do Banco Inter. Eu já falei muito do Banco Inter por aqui, e o Banco Inter oferece para você um cartão de crédito. Primeiro você tem que abrir uma conta normalmente no Banco Inter, que é um banco completo, e depois você pode solicitar o seu cartão de crédito, inclusive eles aprovam pessoas com score baixo. É com certeza uma das opções mais completas do mercado no momento. É um cartão da bandeira Mastercard Internacional. Mais um cartão que eu indico para você que não tem anuidade é o cartão Digio. O Digio também é um dos cartões sem anuidade mais populares do Brasil, ao lado do Neon e do Nubank. O Digio não possui juros rotativos, e as taxas de serviço têm valor abaixo do mercado. O Digio é um cartão de crédito descomplicado, que você pode controlar também por aplicativo, e com certeza é uma das melhores opções para cartão de crédito sem anuidade do Brasil. Mais um cartão de crédito para você que se sente, de repente, mais seguro com um banco tradicional, é o cartão do Banco do Brasil Ourocard Fácil. Esse cartão é internacional e está disponível tanto para correntistas do Banco do Brasil, quanto para não correntistas. Então você não precisa ser cliente do Banco do Brasil. Esse cartão oferece diversos benefícios, como descontos em show, é um cartão internacional com bandeira Visa, só que para você não pagar a mensalidade desse cartão, você precisa gastar pelo menos R$100 por mês. Se você não gastar R$100 no mês, a mensalidade é R$5. Outro cartão de crédito vinculado a uma instituição financeira que você conhece, é o Next, que o Next é uma versão digital mais jovem do Bradesco. Com certeza você já viu propaganda do Next aqui no YouTube, o tempo todo aparece uma propaganda com apelo bem jovem, como eu falei, e o Next é um cartão de crédito com bandeira Visa internacional, que é controlado inteiramente pelo aplicativo. Com o Next você ganha R$20 de desconto nas viagens com Uber, 50% de desconto nos ingressos para a rede de cinemas Cinemark. Também tem o recurso Vaquinha, onde você pode dividir a sua conta, num bar, por exemplo, com seus amigos. E também dá para você definir um objetivo para você acumular patrimônio dentro do mês. Você pode criar objetivos, o Next vai te ajudar a chegar nesse objetivo, nesse montante de dinheiro que você colocar lá no aplicativo. Então o Next é uma ótima opção também de cartão de crédito sem anuidade. Mais um cartão de crédito sem anuidade é o cartão do Banco Original. O Banco Original é um dos primeiros bancos totalmente digitais do Brasil, um banco completo na internet, e ele disponibiliza para você também um cartão de crédito sem anuidade. Na verdade o cartão funciona tanto quanto débito, quanto crédito, e ele é aceito internacionalmente. É um cartão com bandeira Mastercard, e você pode sacar o dinheiro inclusive nos caixas eletrônicos da rede Banco 24 Horas. Inclusive o cartão de crédito do Banco Original tem um sistema de cashback, que você recebe parte do valor que você gastou de volta para você usar depois. Então você vai acumulando sempre que você faz novas compras, e aquele valor vai ficando ali parado para você poder usar depois. Mais um cartão que eu vou falar por aqui de um banco tradicional, e as pessoas falam muito desse cartão, muita gente tem muito orgulho, é o cartão Santander Free. Esse cartão funciona parecido com o Orocard Fácil, que eu falei agora há pouco. Se você gasta mais de R$100 por mês, não tem nenhuma taxa. Se você gasta menos de R$100 por mês, aí você paga uma mensalidade. Além de possuir os benefícios, como por exemplo, sacar o dinheiro nos caixas da rede Banco 24 Horas, você ainda pode ter até 5 cartões adicionais, e fazer o pagamento em uma única fatura, na fatura do cartão principal. Então se você tem filhos ou tem dependentes, você pode solicitar um cartão de crédito para essa pessoa, definir um limite menor para essa pessoa, e você mesmo é que vai fazer o pagamento. Por exemplo, se você tem um filho e quer dar uma mesada, é uma boa opção, aí de repente você deixa uma mesada de R$50 para o menino comprar uns jogos de Xbox. Outro cartão muito popular já há um bom tempo no Brasil é o cartão Petrobras. Esse cartão também é internacional com bandeira Visa, que não tem anuidade, não tem taxa de adesão, que permite que você acumule pontos, e depois você pode trocar esses pontos por benefícios. E já que é um cartão da Petrobras, você tem diversos benefícios, inclusive na hora de abastecer. Então é bom ficar de olho se você gosta de andar bastante de carro, pode ser um cartão ótimo para você esse cartão da Petrobras. Outro cartão de crédito bem legal sem anuidade é o cartão do Banco BMG. Você não passa por análise de crédito, não tem consulta ao SPC Serasa, porém é um cartão voltado para o público consignado, que é para aposentado, pensionista, militar, funcionário público. Para esse público, com certeza o cartão do BMG é a melhor opção. É um dos cartões com a menor taxa para o INSS e você ainda consegue sacar o dinheiro lá nos caixas da Rede Banco 24 horas. Dá até para fazer recarga de celular. Então se você é um idoso, aposentado, ou se você é pensionista, pode ser uma ótima opção para você, o cartão de crédito do Banco BMG. Mais um cartão de crédito vinculado a um banco tradicional é o Itaú Card 2.0. Também não tem taxas, desde que você gaste pelo menos R$100 por mês. Esse cartão oferece uma experiência totalmente digital, apesar do Itaú ser um banco físico presente em todas as cidades. E você tem um cartão que pode ser tanto da bandeira Visa ou Mastercard. O Itaú Card 2.0 permite o parcelamento da fatura em até 24 vezes com juros, mas para você solicitá-lo, precisa ter uma renda de pelo menos R$2.000 por mês. Mais um cartão de crédito muito querido, que as pessoas comentam muito nos meus vídeos e é totalmente sem anuidade, é o Credicard Zero. O Credicard Zero, além de não ter anuidade, tem desconto em um monte de parceiros como Decolar.com, Magazine Luiza, Natura, entre outros. E você sabe que o Credicard também mantém uma casa de show, que é o Credicard Hall. Sempre que você for comprar um ingresso para um show no Credicard Hall, você ganha 15% de desconto pagando com o seu Credicard Zero. E para fechar a lista, vem aí mais um cartão de crédito, dessa vez o cartão do banco Agibank. O Agibank oferece um cartão de débito e de crédito internacional num único cartão. No Agibank, o seu cartão de crédito é vinculado à sua conta, você pode fazer o controle do seu cartão de crédito por aplicativo no celular ou pela conta no site. E você tem até 40 dias para pagar as suas contas com o Agibank. Muito bem, então, esses foram 15 cartões de crédito sem anuidade que estão disponíveis no Brasil e são os principais cartões, os mais queridos, os mais lembrados, os melhores. É claro que nesse vídeo, para não ficar uma coisa muito longa, eu fiz um pequeníssimo resumo sobre cada cartão, mas se você quiser saber mais a fundo sobre cada um desses cartões, aqui na descrição tem o link dos 15 sites, dos 15 cartões, nenhum link é patrocinado. São links diretos para você entrar lá no site do banco ou do cartão de crédito e você pode informar-se melhor sobre todas as questões e tirar todas as suas dúvidas antes de solicitar o seu cartão. Qual o cartão que você usa? Conta aqui para mim, recomenda o cartão que você usa para os nossos amigos, comenta o que você quiser, eu quero saber o que você acha dos cartões de crédito no Brasil, se as taxas são altas, se são baixas, se você está satisfeito ou não, eu quero saber. Então comenta aqui para a gente conversar cada vez mais sobre esse assunto, para eu saber que esse assunto te interessa, tá legal? E agora, meus amigos, eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau.